Fala galera, aqui é o Paulo PRJ. Hoje eu vou fazer um vídeo de um jogo da Premier League, só que dessa vez vai ser um pouco diferente, eu vou fazer com os comentários em cima, mas como vocês podem ver é um jogo que eu joguei. Eu estou pegando dois jogos que foram gravados meus do último Open que teve sábado passado na Portal e isso é uma coisa que eu farei de qualquer forma eu iria rever os meus jogos para ver se eu errei alguma coisa, para ver as minhas jogadas, para pensar nas situações, enfim, eu gosto de rever os meus jogos sempre quando eles são gravados e eu já iria fazer isso. E aí eu pensei, por que eu não faço isso para o canal, enquanto mostro e tento explicar mais ou menos os meus raciocínios em cima das jogadas. É bom lembrar que já tem uma semana isso, então eu não vou ter 100% de certeza de todos os meus raciocínios em cada jogada, porque já faz algum tempo e tal, mas eu vou tentar me esforçar o máximo possível, até porque eu não vou conseguir, eu acho, ver todas as cartas da minha mão no momento, mas eu vou tentar analisar esse meu jogo aí da melhor maneira possível. E como eu já iria fazer isso de qualquer jeito, isso me ajuda porque é uma maneira de eu me autocriticar e conseguir melhorar. E é mais um conteúdo e mais um vídeo para poder passar para vocês. Então eu tirei o áudio original e vou comentar por cima. Essa é a primeira vez que eu estou revendo o jogo, eu não vi ainda. E vamos ver, né? Esse jogo fui eu contra o Ramon, eles vão me murchar, tá mudando aqui agora. Eu joguei de BAPK e o Ramon também. Então, inclusive com um deck bem parecido com o meu. E aí eu vou dar uma olhada nas jogadas que eu fiz e nas jogadas que o Ramon fez também, para poder identificar se teve algum momento que eu poderia ter feito alguma jogada diferente para me dar uma maior chance de ganhar o jogo. E, na verdade, no BA principalmente, eu digo que o BA é um deck muito difícil porque muitas vezes você tem que maximizar a probabilidade de você dar sorte, tipo assim, na sua milada, fazer as coisas numa ordem específica para você aumentar a chance, não necessariamente para acontecer, mas você aumenta a chance de milar um efeito de BA extra em 10%. Se você conseguir fazer isso todas as vezes que você fizer as suas jogadas, você, eventualmente, vai ter uma vantagem que normalmente as pessoas que não se preocupam com esses pequenos detalhes não teriam. Por isso que eu acho que o deck de BA é um dos decks mais difíceis de usar, porque para você extrair todo o valor que ele tem, é tipo super complicado e não é tão intuitivo quando você tem que fazer X jogada e quando você tem que fazer X e Y jogadas antes ou depois, em que ordem. Tipo, realmente depende de uma caralhada de coisa. Então, depende de cada situação. Se eu não me engano, eu perdi no dado no game 1, então ele vai começar. Eu vi um cloak na minha mão. Se eu não me engano, eu dei um cloak e um boots, um slumber. Sou foda, né? Botei a mão face down. Um cloak, acho que é um slumber. Ele começou o tour guide, começou muito, muito forte, eu não abri maxi, que eu usei maxi nesse torneio de main deck. Então, o Ramon aí começou com o Scarm, com o tour guide Scarm, o que eu já acho estranho por si só, porque é esquisito você pegar o Scarm, a não ser que o graph esteja na sua mão. É estranho, eu até entendo que ele pegou o Scarm porque ele tá com pena, mas eu tenho uma pena, tem um Twin Twister na mão dele, se eu não me engano tem um fog blade também. Ele vai tirar o Scarm porque ele quer garantir o search do coisa, ele descartou um Vanity Fiend, um Allure e um Seer Seer, esse que ele provavelmente não vai usar porque ele precisa da buscada do Scarm. Quando ele não dá esse Seer, ele diz bastante coisa. Eu me lembro que tem uma pena nessa mão e dá pra ver ali, um fog blade, um Twin Twister e mais uma carta, parece que é um Vanity Fiend. Ele tá pensando se ele vai setar uma ou duas, ele pode estar com medo de Twin Twister, que é um medo justificável contra BA, ele obviamente sabe que eu tô de BA. Então, ele tá com medo de setar fog blade e pena ao mesmo tempo, só que essa vai se tornar uma decisão certa. No fim das contas, ele não setou Twin Twister e a última da mão dele é um Vanity Fiend. Então, ele vai buscar na End, provavelmente um graph. E vai passar o turno. Eu tô começando a me lembrar desse jogo. Eu lembro que nessa minha mão eu tinha terrotope, boots, cloak... Eu não me lembro o restante, mas eu lembro que eu tinha essas, com certeza. Tem uma Lurie... Ah, não, esse é dele. Esse é o cemitério dele. Não dá pra ver, minha mão tá fora de quadro. Agora tá dentro. Então eu fiz uma espécie do terrotope e fiz efeito. Ele vai dar fog blade aí, que eu me lembro. E isso aí eu não tenho como fazer diferente, eu tinha que testar. E tomar fog blade aí não era ruim, porque eu tinha um PK bom pra poder baixar da mão. E aí eu baixei o boots. E eu vou tomar pena nesse boots. E se eu não me engano eu vou passar esse turno. Foi tenebroso esse início, né? É fog blade no terrotope e pena no boots. Isso vai me fazer que eu não tenha jogado. É um strike. Tem uma mágica que eu não tô conseguindo identificar. É um elite, um strike, um slumber... É slumber? Eu acho que é slumber. Um slumber e mais um. Eu devo estar considerando se vale a pena ou dar slumber. Ele provavelmente vai dar graf no Skarm aí, se eu não me engano. Ah não, eu acho que ele traz o Farfa aí. Coisa que eu tô lembrando. Eu lembro que... Agora eu tô começando a lembrar. Eu lembro que na hora eu pensei... Ah, ele vai trazer o Skarm aí. Ele trouxe um Farfa. Eu falei... Por que ele trouxe esse Farfa? Isso não faz nenhum sentido. É... O jogo tava muito early pra ele tentar fazer jogada de tempo. Trazer um Farfa aí é tempo total. Eu acho que esse processo de Skarm aí teria sido mil vezes melhor. Tanto... Ah, é um Shadow Dragon. Essa minha mão veio terrível. É... Eu tô contemplando aí... Eu já tô olhando pra esse jogo. Como vocês podem ver, eu tô com a mão na testa. Que eu tô pensando... Qual é a única maneira de ganhar esse jogo? A minha mão veio muito ruim. Eu comprei slumber, que é muito ruim na Mirro. Eu tomei... Fogblade, pena, na minha tentativa de jogada. Eu... Não tenho jogada. Isso é uma realidade. O que eu tô contemplando aí é se vale a pena dar slumber. Ou se... É... Mais jogo. Eu ficar com o Terrotop setado. Ficar com o Terrotop no Fogblade e forçar um Farfa nele. É... Porque... Esse Terrotop em teoria tá me defendendo de ataque. Ele precisa tomar Farfa. Talvez tenha sido esse o motivo pelo qual ele trouxe o Farfa. Aí eu dei o slumber. E... Deixei. Uma das coisas que vão acontecer agora... Por exemplo, eu não teria dado esse slumber se ele tivesse trago o Skarmy. É isso que eu quero dizer. Era muito melhor ele ter feito uma jogada onde ele trazia o Skarmy. E ficava na vantagem do que ele acabou dando valor pra uma carta que é quase que morta nessa match. Que é o slumber. Então... Ele vai dar... Vai acabar dando Farfa no meu bicho, se eu não me engano. É... Ele buscou o Sir pra mão e ele deu Farfa, eu acho. E deu Farfa no meu monstro. Vou dar um pause nisso. Porque ele não deveria ter dado Farfa aqui porque eu só tenho dois BAs e ele ia ser super punido. Se eu tivesse dois BAs agora, eu baixava Special. Eu já tinha um. A última... Eu tenho três cartas na mão. Eu precisava que duas fossem BAs. Ele não deveria ter dado Farfa aqui de nenhuma maneira. Era muito melhor ele deixar o meu... Deixar o... O... O Gamaciel morrer. Ou ele tinha que dar Farfa no próprio Gamaciel. Dar Farfa no... No Kaiju é a pior coisa que ele poderia fazer. Ele se protegeu do Gamaciel dele morrer. Mas se eu tenho dois BAs na mão, ele instantaneamente perde esse jogo. É assim... Ele não perde o jogo, mas fica super chato. Porque... Ele não tem mais torgagem no deck. Então... Ele não tem um push tão sólido. Ele tá com o City mais alguma coisa. E... É o Twin Twister, no caso. E o Venice Fiend. E... Agora... Imagina. Se eu tenho dois BAs. Eu tenho um só. Eu tenho duas cartas que não eram BAs na minha mão. Por azar. Porque eu tenho muitos BAs. Era um Dragon Strike. Se qualquer uma dessas duas fosse um BA. Eu teria feito um Dante aí. Bateria nesse bicho. Ficaria com um Dante. Ficaria com um Dante. A milada do Dante. Que poderia mudar o rumo do jogo. O meu 2,400... O meu Kaiju de 2,400 voltaria. Eu ainda teria uma carta extra. Que seria a que não seria o BA. Se fossem três BAs. Então ele perdi o jogo. Porque eu fazia Beatrice. Aí ele instantaneamente perdi. Ele insta-luze. Ou seja. Ele não podia tirar o meu Kaiju de jeito nenhum. Principalmente se eu tivesse três cartas na mão. Se eu tivesse duas. Ele podia arriscar. Com uma só. E ele não tinha leitura. Para saber se eu tinha Kaiju ou não. Ou se eu tinha BA ou não na mão. Porque o meu início de jogada foi de Terrotop. E quando o início de jogada foi de Terrotop. Não existe contradição em você. É. Dar o Terrotop ou não. É. Dar o Terrotop ou dar os BA. Você meio que sempre vai dar o Terrotop primeiro. Você não tem muita escolha. Principalmente na mão onde tinha um Terrotop e um PK. É. É. Porque o meu Terrotop está defendido de Fogblade. O que é uma carta super comum na Mirro Match. Como foi. Só não podia ser Fogblade e pena. Mas como era. É. Fogblade e pena. Ele não tinha leitura. Quantos BA eu tinha na mão. Podia ser dois. E se fosse dois em três. O que é mais likely do que unlikely. É mais provável do que improvável na real. É. Ele quase que insta-luze. Tipo assim. Foi muito arriscado esse Farfa. E é uma pena que eu não consegui punir ele por isso. É. E vocês podem ver que tipo assim. Eu consegui parar e falar dois minutos sobre uma coisa que parece idiota. Que é tipo dar Farfa no bicho do oponente pro meu bicho não morrer. Mas isso poderia ter mudado o jogo. Eu. Eu lembro que na hora. Conforme o jogo vai acontecendo eu vou lembrando o que eu tava pensando. Eu lembro que na hora que eu pensei. Caralho. Se eu tivesse dois BA's. Ele tava fudido. E essa jogada foi uma merda. Tipo. Dar o Farfa no. 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 Eu tinha um bicho mais forte do que o dele. E tinha um Strike. Assim. Não tava bom. Porque o resto da minha mão era um Dragon. E. Mas não tava horrível. E a do topo do meu deck. Não. Ah é. Uma coisa que. Um dos grandes. Mais um pause. Um dos grandes motivos também. De eu ter dado slumber. Foi que eu precisava embaralhar o topo do meu deck. Que era um PK. Eu não podia comprar PK de novo. Minha mão não deixava isso. Se eu pegasse e não desse slumber. E a minha droga ia ser um PK. E eu ia perder. Então. O fato de. Olha como que as coisas são engraçadas. Eu quase tive uma pequena chance de voltar nesse jogo, porque ele trouxe o Farfa ao invés do Skarmy e depois ele deu Farfa no meu monstro. Ele me deu duas oportunidades de voltar num jogo que já era impossível de eu ganhar. Esse jogo é impossível de eu ganhar se ele tivesse tirado as cartas de forma certa, na minha opinião. Se ele tivesse trazido o Skarmy de cara e se, caso ele tivesse errado no lado do Skarmy, mas não tivesse dado Farfa no Caju, essas duas situações me deram uma oportunidade de virar um jogo que era completamente impossível de eu virar. Porque eu só consegui dar o Slumber com alguma segurança porque ele trouxe o Farfa, porque se fosse um Skarmy ia ser super constrangedor dar um Slumber naquele spot. E eu precisava dar o Slumber porque eu precisava embaralhar o topo do meu deck, porque eu não podia comprar PK na draw de jeito nenhum, porque era uma carta morta, considerando todas as cartas da minha mão. E quando ele deu o Farfa, ele abriu para tomar dois BA e perdeu o jogo. E essa situação para mim está tipo, ok, eu tenho, se não me engano, um Dragon Elite, um Strike que estava me defendendo de qualquer push, e eu tinha um monstro mais forte que o dele. Eu sentia nesse momento que caso o meu Strike vivesse, e ele não vai, porque ele tinha Twin Twister infelizmente, eu ia conseguir com o Strike defender, eu ia provavelmente dar Strike nesse circo, era sabido. A grande chance desse turno, pause, a grande chance desse turno era, esse turno normalmente correria dessa maneira, ele baixaria esse Sir Normal Summon, traria o Sir, o Dante, e descartaria um BA qualquer, e faria uma Beatrice e bateria no meu 2400. Isso é o jeito mais standard que esse turno normalmente jogaria, caso ele não tivesse Twin Twister. E se esse fosse o jeito que o turno de fato se desenvolvesse, eu daria Strike no Sir e ficaria super safe, porque ele teria que deixar o Kaju dele em ataque, porque ele é obrigado a bater e ia ser tipo, péssimo. O problema é que agora, tipo, não foi muito bom, né? Ele acabou dando o Twin Twister e tirou, e ainda tirou o valor porque descartou o Sir. Então foi bem ruim. A mão dele eu não tô conseguindo identificar o que é, mas eu vou tentar ver aqui, é um... Não, e aí a draw dele ainda foi o Terror Top, foi assim, foi terrível, na real. Foi tipo, bem ruim, bem ruim, bem ruim. Então, esse jogo poderia ter sido muito, muito melhor. Eu comprei muito mal, né? Eu comprei Slumber, que é terrível, na Merro. Comprei um BA, se eu tivesse comprado dois BA, eu tinha quase ganho o jogo. E ele ainda comprou o Terror Top na draw, tinha o Twin Twister. Assim, eu comecei muito pra trás, mas o que eu quero deixar registrado é que... Quase que deu. E aí ele virou dois efeitos ainda na porra do Dante. O deck dele era basicamente uma cópia do meu deck. Eu não sei se por coincidência ou se porque ele viu jogando... Ou alguém ou alguém do time dele viu ele jogando... Não tô dizendo que ele copiou o meu deck, com certeza, mas... O deck dele era praticamente igual ao meu. Então... Tipo, muitas cartas que eu usei. Tipo, pena, Vinicius, não são tão comuns. Ele tava usando. Então, eu não sei se ele... Alguém do time dele disse sobre o meu deck. Coincidentemente, a gente tava com o deck quase igual, mas... É... Ele não tinha mais Fogblade. Mais um pause. Uma outra jogada que eu considero errada do Ramon aí. Eu não tô falando que o Ramon é um mau jogador nem nada disso. Mas eu tô apontando pequenos erros que poderiam ter sido evitados. Por exemplo, nesse momento, ele deveria ter batido com o Dante de 1000 no de 2.400. Ele ia tomar 1400, mas esse Dante ia virar um Scarme. E... Eu acho que ele tem Scarme, né? Tá, ele tem Scarme. Esse Dante ia virar um Scarme. Ele ia bater, bater... Ele ia bater, bater no coisa e ia fazer Beatrice na main 2. Ele não vai fazer Beatrice nesse turno, se eu não me engano. É... Se ele tiver um BA na mão, beleza. Esquece o que eu falei, mas... Caso ele não tenha um BA na mão, ele devia ter transformado esse Dante num BA. É, não é. É um Fogblade, que foi a draw dele. Nesse momento, quando ele jogou esses boots e não vai fazer o efeito... Eu meio que identifiquei que o deck dele era igual o meu. Eu já tinha visto duas Vanish Fiend. É uma Vanish Fiend na mão dele. Não, não, não. Ele pegou o boots e aí o último boot, mais lá pra frente, ele não vai fazer o efeito. Eu vou identificar que ele tá com um deck que só usa duas Fogblades, assim como eu venho usando. Então, aqui ele deveria 100% ter uma Beatrice ao invés de ter esse Dante. Ele basicamente ia trocar 1.400 de dano pra ele. Aí eu ia tomar 1.000 de dano a menos, mas ele ia ter uma Beatrice a mais. O que, tipo assim, é muito melhor, tá ligado? Ele com certeza teria que ter feito isso. Com certeza absoluta. É... Então, ele terminou com esse campo, que não é um campo que me ameaça tanto. Então, minha mão tá elite... Se eu não me engano, tá elite... Dragon e mais alguém. O que é uma pena, porque... Eu tive algumas oportunidades... Assim, não por falha minha, mas... Se ele tivesse feito a jogada correta, eu já teria perdido esse jogo, tipo... Não era nem pra estar acontecendo mais, entendeu? É... Eu comprei Terror Top, que foi uma das melhores drogas que eu podia ter comprado. E eu fiz efeito e eu tomei outra Fogblade. É... Eu fiz isso de propósito... Eu sabia que era Fogblade. Não consigo pausar. Eu sabia que era Fogblade. É... A minha situação tava tão horrível... Que... A melhor situação... A melhor coisa que poderia acontecer... É se... Eu baixasse o Fog... Eu baixasse o Terror Top... Fizesse o efeito... Ele dá... Ele dá... Ele quase 100% toma Fogblade nesse spot... Eu tomasse o Fogblade... E ele não tivesse como dar farfa nele e isso ficaria me defendendo. Era tipo assim... A única... Pequenina possibilidade... De... De eu conseguir voltar nessa partida. Foi por isso que eu dei. Eu pensei um pouco se valia a pena jogar esse Terror Top na Fogblade. É... Mas aí eu... Eu decidi... Aí ele me loufarfa... Eu falei... Jesus do céu... É... Deus parou de fazer o que ele tava fazendo e vem intervir nessa partida. E... Eu vou perder o jogo, né? Nos próximos instantes. É... Esse jogo não deu absolutamente nada certo. E... Poderia ter dado. É isso que... Que... É interessante. Do meu lado... Eu não tinha nada que eu pudesse ter feito diferente, na minha opinião. Ele ainda comprou o Skar. Não tinha nada que eu pudesse ter feito diferente. E ele não deveria ter feito o Skar antes de... Bater. Apesar que ele não tinha como saber que era Dragon. É... Mas eu acho que eu vou desistir aí. E ele... Deu farfa no... No... No coisa. Eu acho que eu vou desistir pra não mostrar o Dragon, se não me engano. Que tributou pro Venet Fiend. Ah não. Na verdade eu não vou desistir não. Mais uma coisa que eu considero... Complicada. Ele não tinha como saber que era Dragon. Tá? É... Ele vai bater no Dragon com a Venet Fiend. É assim... É complicado. Não tem como falar que ele tinha que saber que era o Dragon. Mas... Nesse momento onde isso acontece... Eu ganho alguns outs. Porque a Venet Fiend tira... A agressividade dele. E eu fiz questão dessa Venet Fiend ficar no campo. Porque... Quando ele ia ter uma Venet Fiend e um Dante. Eu vou tomar 2.500 esse turno e eu não tomo mais nada. Eu tomo só de 1.000 em 1.000. Dependendo das minhas drogas. Eu tinha algumas drogas super fortes. Eu podia comprar... É... Qualquer coisa relacionada aos PKs. E isso ia acabar virando uma Fog Blade. E eu conseguia dar Fog Blade no Venet Fiend. E conseguia voltar na partida. O problema é que se eu dou... E o coisa voltou. O problema é que eu comprei tipo... Ultra mal. Eu comprei Strike de novo. Se eu não me engano. Deu até uma... Travadinha aqui. É... Eu comprei super mal depois disso. Mas essa entrada... É que eu não... Não dá pra considerar entrar... O sumo do Venet Fiend incorreto. Porque... Né... Ainda é um Venet Fiend. E ele não tinha como... 100% ler que era o Boots. Mas... Da minha perspectiva... A entrada do Venet Fiend no campo... Era talvez uma possibilidade de virar o jogo. Porque eu falo... Eu pensei... Beleza. Eu vou... Tentar fazer com que esse Venet Fiend... Viva o máximo de tempo possível. Enquanto eu não morro. Porque eu vou ter muitas drogas assim. Se ele pegasse... E ficasse sem a Venet Fiend. E deixasse os bichos normais. Do jeito que tava. Eu provavelmente perdia. Tanto que nesse turno... A minha droga foi uma pena. Como vocês podem ver. E eu fiz questão de dar pena no Dante. Não no Venet. Porque o que aconteceu agora? Eu dei pena no Dante. E ficou o Venet. E ele com duas... Uma carta. Eu fiquei com zero carta. Eu não tenho nenhuma carta aqui. Eu tenho um PK no Grave. Caralho. Eu tenho um PK no Grave. E... Esse um PK no Grave... Um PK não. Um put... Um Fogblade eu acho. No Grave. Eu não me lembro. Sei lá. Eu só tenho... Eu só tenho uma carta no... Eu vou deixar aqui. Se eu laxei. Eu só tenho uma carta no... De viva no Grave. Eu tinha que comprar algum PK. Algum Fogblade direto. Porque aí eu conseguia. Se eu realmente. De fato. Comprasse um Fogblade aqui. Eu dava aqui. E ele travava. Tá ligado? E ele não ia ter como baixar PA's do lado. Ele ia ter que comprar jogadas de PK. O que não era impossível. Mas... Poderia me dar alguma chance de jogar um jogo. Mas esse jogo... Eu joguei aí o resto dos turnos. Só pra... Pra ver. Ah é. Na verdade eu joguei o resto dos turnos pra ver. Tanto que essa olhadinha aqui no Grave final. É assim. Eu já sei que eu perdi esse jogo. Eu tô olhando o Grave pra ver o que ele usa. É... Eu já sei que eu perdi. Ele tá dando a lure. Vendo o que remove e tal. Eu já perdi essa partida. Mas eu tô olhando pra ter uma última olhada antes do side. Pra lembrar o que... Tá mais fresco na minha memória o que ele usa. E... Eu consegui sidear de acordo. Porque esse jogo eu tenho certeza que eu já perdi. Tanto que eu vou perder nos próximos instantes. Eu vou até... Dar uns pulinhos aqui pra frente. Eu vou setar mais um bicho. E aí bateu e acabou o jogo. É... Esse jogo foi muito one-sided. Pro lado do Ramon. Eu perdi no dado. Ele... Se eu começo no dado eu provavelmente ganho essa partida. Porque eu ia começar com o Terror Top. E... Eu ia começar com o Terror Top. Ia fazer Beatrice. Ia setar a Strike. Eu provavelmente ia ganhar. É... Isso mostra de vez como a Miho pode ser bem... Chatinha, né? Porque ia ser Terror Top. E normal Summon do Boots. E aí eu ia pegar a Fog Blade. Fazer o Dante. Vamos supor que eu errasse a Melada. Não acertasse nenhum efeito na Melada. É... Se eu errasse a Melada seria um plus. Mas se eu errasse a Melada completamente. Eu ia fazer a Beatrice. E setar o Fog Blade. E um Strike. Eu ia acabar tomando Twin Twister. E o jogo ia desenvolver a partir daí. Não ia ser InstaWin. Como foi no caso dele. Porque a mão dele veio muito melhor começando do que a minha, né? Mas... Não ia ser... Se varia aí. Mas, de qualquer maneira... É... Foi bom ver esse jogo pra mostrar como pequenas decisões fazem muita diferença. Poderiam ter feito. Não fizeram. Mas poderiam ter feito muita diferença. Como o lance de trazer o Farfa no Graf. Como o lance de dar o Farfa no Caju. Porque aquele Slumber só aconteceu porque ele trouxe o Farfa. E aí ele deu o Farfa no Caju. E foi pior ainda. E como ele deveria ter terminado com Beatrice naquele turno. Ao invés de ter terminado com Dante Dante, que é o Maciel. É... Eu vou começar o segundo jogo, né? Eu vou passar aqui enquanto a gente tava fazendo side. Eu já terminei. Tô esperando ele. Então eu comecei. E a minha mão veio... Se eu não me engano tem um Strike. Porque como eu comecei eu deixei o Strike. Eu não gosto muito do Strike contra a BA. Então eu dei a Lure. Comprei duas. Vou remover uma. Já veio bem melhor que antes. Só o fato de ter um a Lure já melhora. Eu removi... Um Gloves. É... Fiz a espécie do Farfa. Rezei. Tomara que não tenha Maxi. Não tinha. Baixei o Skarmy. Tomara que não tenha Reaper. Não tinha. Então... Esse vai ser um dia feliz pra gente. Aí eu vou tirar o Skarmy. Vou descartar três. Mandei um Alure. Um Terror Top. Uma Pena. Obviamente eu não acertei o efeito. É... Só pra jogar no Hard, né? E aí setei três e passei. E vou pegar do Skarmy na End. É... Eu não me lembro quais são as minhas setadas. Eu acho que tem um Strike setado. É... Esse graf aí meio que indica que eu tenho uma pena setada. Eu não me lembro exatamente, mas... Me conhecendo... Eu acho que eu só teria pego esse graf se eu tivesse... Uma pena aí. Apesar de ter descartado uma. Ou se eu tivesse muita certeza que o meu Dante ia viver... E aí ao invés de pegar o Tour Guide... Seria melhor pegar o graf pra poder descartar e fazer Beatrice. Porque se pegasse o Tour Guide... Eu não poderia terminar com Beatrice o próximo turno. Até dava. Mas... Não é certeza. É... Então... O Ramon tá pensando aí... Eu tô vendo um Hijack na mão dele. Carta que eu considero estranha... De ter... De ele ter mantido ou colocado... Contra a BA Game 2. É esquisito... Eu acho o Hijack bem... Estranho. Né? Contra a BA. Então ele começou dando o Hijack no meu Dante. Eu fiz uma cara de... Tá. Tá bom. Tomei o Hijack. Não fiquei muito chateado. E vou provavelmente pegar o Skarmy. E ele vai continuar o turno dele. E aí... E aí... Ele... Estranho essa jogada. Tipo... A mão dele veio o Trap Oriented. E ele... É... Setou um... Setou e passou. E aí... Nesse momento... Eu lembrei já o que vai acontecer. Mas nesse momento... Eu comecei a ponderar o que que poderia ser a mão dele. Eu falei... Não tem dois BA's. Não tem dois PK's. É impossível. É... O que que deve ser essa setada? Ou é um BA bom. Um PK bom. Normalmente. Eu acho que se fosse um... Um PK... Um PK todos eles são bons. Mas se fosse um BA ruim. Tipo uma Litch. Ele não ia nem baixar. Daí ele ia tentar fazer alguma coisa diferente. E não tem dois BA's. Não tem dois PK's. O que que pode ser essa da mão dele? Que carta é essa que ele compra e não seta? E por que que ele... Vocês já lembram o que eu tô falando? Por que que ele deu o high jack? Ele tá com tanta pressão assim que ele tem que dar o high jack? É... E eu consegui... Eu ponderei algumas coisas. Outras coisas que eu pensei é que, por exemplo... É... Era impossível ele ter o MIHRF da SBR setado. Porque se ele tivesse, ele não teria dado o high jack num Dante com o Farf embaixo. Porque se... Se... Se ele tivesse o MIHRF da SBR, com certeza ele ia deixar o Dante vivo. Então eu podia ficar esse turno... É... Tranquilo quanto a tomar o MIHRF da SBR. E são todas as coisas que você tem que pensar pra poder decidir o que que é justo e o que que não é justo. Nesse turno, eu tinha um graf na mão, um escarmo na mão. E eu tinha uma pena. E essa é uma pena que eu vou usar. E eu já vou explicando por que que eu vou usar. E aonde eu vou usar. Que é uma pena de tempo. Por isso que eu gosto muito da pena. Ela pode ser uma carta de resolver problema. E... E... E pode ser uma carta totalmente de tempo. Que nem vai ser agora. Eu identifiquei que a mão dele tá esquisita. E que faria muito sentido. Eu acho que eu vou dar pena, né? E que faria muito sentido eu dar a pena pra fazer ele comprar a mesma droga de novo. E fazer a mesma jogar no turno que vem. Porque se... Nesse turno, se eu dou pena. E dou no monstro. Ele compra a mesma coisa. Se ele não fez jogar no turno anterior. Ele não faz de novo. Ele compra a mesma carta. E eu faço um Dante no próximo turno com certeza. Porque o meu graf traz alguém. Provavelmente o CIR, se eu não me engano. E o suma do SCARME. Além disso... Vai ser... Vai ser um suma de... Vai ser um suma de Dante. De dois reais muito bons. SCARME e CIR. Então... Além disso, eu me defendo de tomar uma counter. Que é uma carta... Provável de eu tomar num 7-3. Nessa situação. Porque aí eu faço o SCARME normal. E aí se eu tomo... Se ele tenta dar um warning. É tipo, é bem pior. Porque geral triga. O Dante triga. O CIR triga. O SCARME triga na end. Então... Foram todos esses fatores somados. Que me fizeram... É... Tomar a decisão de dar pena na end. Descartando o graf. E... Trazendo o CIR. Pra poder... Fazer ele comprar a mesma carta. E aí ele tem que pensar no que ele vai fazer. E... Tá meio estranha a situação. Porque, né? E eu já tenho um Dante no Grave. Na real. Se ele fizer... Warning. Eu posso fazer uma Beatrice. Ele deu warning. Esse é um dos piores warnings que você pode dar. Eu provavelmente vou dar CIR no outro Dante. Que já tava lá. E vou dar... É... Eu acho que vou pegar o Grave. Se eu não me engano. Com o Dante. E vou pegar provavelmente o Tour Guide na end phase. Então eu tô pensando. Porque... O que eu tô pensando aqui... Na verdade o que eu tô pensando aqui... É... Beleza. Eu posso fazer uma Beatrice agora. Quem que eu vou descartar pra essa Beatrice? Basicamente a única carta que eu tenho decente pra descartar pra Beatrice é o Grave. Mas eu já vou ter SCARME nesse turno. Então... Esse Grave ele não tem meio que ninguém pra trazer. Né... O máximo que ele pode trazer é um Barbá. Mas eu olhei pro meu cemitério. Eu falei... Não tem ninguém que eu queira remover pra esse Barbá. É... A única carta que removiu pro Barbá... Na minha cabeça aí... É o Dante que tomou o Warning. Então eu fiquei pensando. Eu falei... Eu vou pegar o Grave de qualquer forma. Porque se alguma coisa acontecer com a minha Beatrice... O Grave Trigger e traz alguém. Eu provavelmente vou pegar o Grave aí... Se eu não me engano. Eu trouxe o Dante pro campo. Opa! Passei demais. E peguei o Grave pra mão. Exatamente. E o Grave eu Trigger na end do outro turno. Então esse Grave tá com efeito. É... O que eu tô pensando aí é se vale a pena eu bater com mil. Ou se vale a pena eu fazer a Beatrice antes. E... Como vocês podem ver... Toda... Toda... Toda ação que acontece... Eu tenho que ponderar. Eu faço esse Dante ataque e defesa. Eu faço essa Beatrice e bato com ela ou não bato com ela. O Grave. Eu trago esse ou esse. O Dante. Eu pego o Ken do Grave. Vocês estão entendendo? Tipo assim... O BA ele parece um deck simples. Mas ele tem uma árvore de decisões imensas. Você tem que ser tipo um robô pra jogar com essa porra direito. Sabe? Você pode jogar no modo automático. Que é sair fazendo Dante e Beatrice. Dando farta nas coisas. Mas pra você extrair cada centavo de... De valor do deck. Você não pode errar nada. O que é bizarro. Porque é difícil pra caralho. Então eu decidi fazer a Beatrice. Porque eu botei ele... Em pouca possibilidade de ter alguma coisa que interagisse de forma negativa na Beatrice. Como por exemplo... Timespace. Ou Storm in Mirror Force. Ou Quake in Mirror Force. Eu achei muito improvável ele ter esse tipo de carta. Porque são cartas muito fringe. Não é uma coisa que... Vai acontecer com frequência. Esse Grave. Eu tenho duas opções de Grave na real. Eu tenho a opção de... Jogar o segundo Scarme pra evitar alguma coisa super estranha. Tipo o Fiend Griffin. Ou... E aí eu boto dois Scarmes no Grave e não tenho como perder. Nessas horas, quando você tem essas opções. Você pode se dar ao luxo de pensar em situações bizarras. Tipo essa. Eu posso tomar um Crow. Que é uma carta que aumentou de... De popularidade. Então eu posso dar Grave no Scarme. Botar dois Scarmes no Grave. E com certeza eu faço um. E consigo fugir de Crow. Por exemplo. De Fiend Griffin. Como citei. Ou eu posso dar Parvai e dar trezinha de dano. Porque esse Grave não tem efeito. Ou eu posso pegar e jogar um BA diferente no meu Grave. Tipo um Elite. Ou posso dar Calcab em alguma coisa. Mas a Calcab também não é tão válida. Eu acho que eu vou acabar dando Calcab. Como eu acabei dando. Foi só pra... Esse Calcab. Ele foi só pra garantir. Que... Eu não tomasse nada muito bizarro. Eu lembro que tinha uma outra razão. Qual que era? Eu tinha um outro argumento. Aí eu bati e tomei Fog Blade na Beatriz. O que não tem problema. Mas... Eu lembro que eu tinha pensado que tinha mais uma razão. Que valia a pena eu jogar a carta pra mão dele. Se ele usasse esses exibisons de Universo. Algumas paradas meio bizarras foi essa. Eu não tô lembrando agora qual que foi o raciocínio que eu usei. Mas depois que eu me vi jogando Calcab pro Grave. Eu dei uma lembrada e... E lembrei que eu lembrei de alguma coisa quando eu tava jogando. Mas eu não me lembro o que que era. Entendeu? É... Enfim. Se eu lembrar. Eu falo. E aí eu peguei o Turgad na Hand. Eu tô numa situação bem confortável. Nessa situação aí. É... Ele tem uma Trap que eu voltei. Ou se eu não me engano um Strike. Que ele setou. E ele vai setar uma carta. Que é a carta que ele tomou pro topo do deck. Naquela hora, né? É... E eu sabia que isso ia acontecer. Então eu tô com a Turgad na mão. Essa Turgad... Eu fico meio assim de baixar ela. Eu vou acabar baixando. Mas eu... Se eu não me engano. Eu acho que eu comprei Terror Top nesse turno. Então eu comecei a lembrar desse jogo. É... Porque essa carta tá com cara de ser alguma coisa que interage com a Turgad. Provavelmente uma Counter. E é. É um Strike. E eu pensei nisso na hora. E eu não queria atacar a minha Turgad num Strike. É dar muito valor pra uma carta muito ruim. É tipo assim. Eu perco uma das melhores cartas. Dando valor pra uma carta ruim dele. Mas eu não tinha como não fazer nada. Eu não tinha como simplesmente pegar. Porque quando esse Strike vai sair daí? Quando que esse Strike vai sair? Eu tava sem Twin Twister no Game 2. Contra esse deck. Então eu preferi... Baixar a Turgad e tomar. E... Eu citei mais uma. E... Tentar fazer um push depois. É... E tirar o Strike logo dali. Porque esse Strike precisa sair dali de qualquer maneira. Então a set dele era um Skarmy. É... Então eu sei que a droga do turno dele foi um monstro. E... Ele baixou outro Skarmy. O que é bom pra mim. Porque poderia ser pior. Poderia ser um gráfico. Poderia ser um Seer. E foi um Skarmy. E aí caso ele faça Dante. Eu acho que é um Dante que ele vai fazer. Eu posso dar Counter. E eu tenho uma. Com um pouco mais de tranquilidade. Assim... Não é bom. As Counter nunca são muito, muito boas contra o BA. Tanto que... Eu tava querendo evitar de dar valor pro... Pro Strike dele com a minha Turgad. Porque é muito bom pra ele. Aí eu dei Strike aí no Dante. Dar Strike nesse Dante não é terrível. Porque esse Dante não pode ser renascido. E isso é bom. E ele vai pegar um Skarmy pra mão. E vai buscar outro com a Turgad. E... Nesse momento eu tenho quase certeza que o Skarmy dele vai virar um Turgad. O que eu acho uma má ideia. Porque... O Turgad versus... O Turgad na Minho. Muitas vezes ele é ruim versus 7. Como vai acontecer agora. Provavelmente daqui a pouco ele vai dar um Turgad e vai tomar alguma parada. E tomar alguma coisa no Turgad é meio ruim se você tá perdendo o jogo. Que nem tá acontecendo. Porque o meu Turgad vai entrar... Ou a minha jogada próxima vai entrar... Entrando. Porque ele não tem interação. Não tem nada 7. A dele não. Entendeu? A dele vai ser... Vai tomar alguma coisa. Não tem como não tomar. Então... Eu queria lembrar o que eu tinha na mão. Eu comprei... Naquele turno passado aí... Eu quase isso. Eu tenho quase certeza. No turno passado... Eu tinha um Turgad e comprei o Terrotop. E aí... Só pra lembrar. E aí eu baixei o Turgad. E aí eu baixei o Turgad com muito mais... Mais tranquilidade. Lembrando que... É... Seria melhor... Pra vocês verem que uma coisa que é importante. Que é a informação. Eu tinha o Terrotop e eu tinha o Turgad. Ele sabia da Turgad. Não sabia do Terrotop. Normalmente... É melhor eu tacar o Terrotop no Strike. Do que o Turgad. Porque o Terrotop ele faz um Dante sem efeito. O Turgad faz um Dante com um efeito. Seja lá quem eu quiser que seja. O Turgad traz um bicho do deck. E o Terrotop faz um Rank 3 sem efeito. Sem efeito de BA. Embaixo. Normalmente... É melhor eu tacar o Terrotop em cima do Strike. E ficar com o Turgad pra depois. Só que se eu fizesse isso. Ele ia saber que eu tinha o Turgad na mão no próximo turno. Ele poderia jogar de acordo. Né? Ele... De alguma maneira. Eu ia baixar o Terrotop. Tomar ele e falar. Porra. Tem um Turgad pra tomar depois. Nessa jogada. Onde ele tá teoricamente defendido. Porque eu tenho o Fogblade preso na Beatrice. Eu tô preso. Já foi o meu Turgad. E eu não tenho PK e Fogblade no Grave. É improvável que eu faça uma jogada muito forte dos lados. Né? Da Beatrice. Porque meus Beais morrem. A não ser que envolvam o Terrotop. Então o fato de eu ter escolhido dar a Turgad pra cima do Strike. Que eu tinha quase certeza que era um Strike. Foi pra esconder o meu Terrotop que era a minha draw. Pra poder baixar esse... Pra poder fazer com que ele sentisse uma falsa sensação de segurança. E eu pudesse baixar o Terrotop no vazio. Que nem aconteceu agora. Talvez. Eu não sei de... Talvez não tenha feito tanta diferença. Mas poderia ter feito. Então foi o que aconteceu. Eu dei o Terrotop aí. Vou pegar o Taketomborg. E tem algumas coisas que eu posso fazer. Eu cheguei a cogitar aí. Eu não me lembro exatamente o que eu vou fazer nessa situação. Mas vamos ver aí o que eu fiz. Eu não me lembro agora. Eu vou baixar o Taketomborg. É porque eu preciso ver o resto das cartas. Mas... Seria melhor no vácuo tacar o Terrotop pra cima do Strike. E ficar com o Turgad depois. Mas ele ia saber. Eu preferi perder o Turgad ao invés do Terrotop. E esconder a informação que eu tinha no Terrotop na mão. E deixar ele com uma sensação de... Ah, beleza. Eu posso ficar com o que eu vou fazer aqui. Que eu não tenho como ele me enfiar o cacete. Porque essa Beatriz tá travada no Fogblade. E... Não tem como ele botar muito bicho do lado. Porque o BA não tem como mais fazer outra Beatriz. Então aí eu tô pensando o que eu vou fazer. Eu acho que aí eu pensei se valer a pena eu dar Bricksward. Na minha set e no Fogblade. Em qualquer set minha e no Fogblade dele. Pra deixar a minha Beatriz com efeito. Eu tô pensando nisso agora. Eu não sei se eu fiz isso. Mas essa é uma possibilidade de jogada. Eu posso fazer Bricksward. Matar uma set minha. Qualquer uma delas. E matar a Trapp dele. Eu tô pensando nesse turno. Porque isso é uma possibilidade. Eu posso dar Bricksward. Matar uma das minhas cartas. Pra matar isso aqui. Pra isso ficar com efeito. E eu acho que eu não vou fazer. Porque eu tô sentindo que esse Fogblade tá travando os BA's dele. E como ele tá sem PK no Grave. Sem jogadas de PK. Fogblade. Essas coisas. Ele não tem como fazer... Exceed. Ele não tem como fazer Exceed com uma carta só. Num campo vazio com o Fogblade travado. Entendeu? E aí eu achei que era mais jogo. Deixar minha Beatriz sem efeito mesmo. Fazer só um bicho bater. Provavelmente que eu vou fazer. Se eu não me engano. E... Deixar a Fogblade travando ele. Que foi exatamente o que aconteceu. Eu preferi fazer o Dante. É... É muito bom eu concordar comigo mesmo. Eu ainda não cheguei em nenhuma jogada que eu tenha discordado de mim mesmo. É... Mas vamos ver se vai aparecer. Eu descartei Farfa. Fogblade. Não, o que? Boots Strike. Farfa, Boots Strike. Aqui eu fiquei pensando se valia a pena eu dar Beatriz e efeito. E dar o efeito do Farfa. Mas não funcionava. Eu queria de alguma maneira dar Farfa na Beatriz e ela resolver e tal. De alguma maneira de Shen Link. Eu tô pensando nisso. Se tem alguma possibilidade de eu fazer isso. Mas... Se eu fizesse isso. Da mesma maneira. O Farfa Blade ia cair. E aí eu fiquei pensando aqui. Como vocês podem ver. Se valia a pena eu deixar esse Farfa Blade cair pro Gravel ou não. É... E eu cheguei à conclusão que cara. Esse Farfa Blade tá fudendo ele. Ele não tem nenhuma jogada de uma carta mais. Porque o Turgade dele já foi. Eu acho que ele pegou o Turgade dele prematuramente. Eu acho que no turno que ele pegou o Turgade pra cima de 3 sets. O que eu acho bem errado. Ele deveria ter pego um Graf setado. Era muito melhor. Era muito mais seguro. Porque ele setava o Graf. E esse Graf não tinha como sair dali. E aí eu ia. E... Provavelmente ia ter que dar Strike no Graf. Só que aí era menos pior. Porque ele iria ainda ter um Turgade dentro do deck. Isso é... A Minho de BA. Muitas vezes. Acontece essas paradas. De você ter que... Às vezes o primeiro cara abre super strong. Tipo... Abre super forte. Bum, bum. Um monte de bicho. B3, não sei o que. Mas a Minho tende a estabilizar muitas vezes. E aí quando isso acontece. Se um amigo já deu um monte de Graf se Dante, Beatrice e Turgade. E o outro não. Ele começa devagarzinho voltar no jogo. Isso acontece muito. Eu já vi muita gente perder jogo na Minho. Pra mim por causa disso. De abrir super... Wow! Combos. E aí... Não me mata. Porque eu faço um Dante passo. E é difícil matar... Um Dante na Trap. Como você mata? Não mata, cara. Na Minho é foda. E aí você tem que... Por isso que eu não gosto muito de... Daquela carta que compra duas e remove dez. Cupidit, como é o nome? Desires. É Desires? Ah, sei lá. A carta lá. Ele tem esse... Ele tem o Turgade. Ah, não. Ele buscou o Turgade, na real. É. Ele buscou o Turgade e vai tomar a Trap. Vai ficar agora. Porque eu já tava adiantado um turno na minha cabeça. Ele baixou a Turgade e tomou o Fog. E aí... É bem estranho. Isso aí. Na verdade era melhor ele não buscar o Turgade. Você tá um bicho. Porque eu fiquei pensando um turno na frente. Ele até tinha um bicho setável. Que era o... Coisa... Era tipo assim... Mas tem esse Turgade aí? Não tem lógica nenhuma. Qual é a chance? Não. Na verdade... É zero probabilidade. Cara, turno passado eu fiz um Dante Milen e um Boots e não peguei. A Trap do Boots. É impossível não ter um Fog Blade setado. Eu sei que ele tem um Turgade. Um Boots foi pro meu grave. Eu não fiz efeito. Como não tem um Fog Blade setado? Só tem Fog Blade setado. Então... Deve ter dois Fog Blade setados, na verdade. E aí ele tacou o Turgade pra nada. É... O que pode acontecer é... A única coisa é que ele tá defendido com esse Turgade. Eu sou meio que obrigado a dar alguma coisa nele. A dar farfa, alguma coisa assim. Se eu não me engano eu vou dar farfa. E dar farfa nele não é ruim. Porque ele fica no campo. E isso não é ruim, muitas vezes. Eu acho que primeiro eu vou me lacundante pra ver o que vai. Pra ver se eu acerto algum efeito. Eu mandei Maxilib que... Mais alguma coisa que voa. E... Um Barbar. Eu provavelmente vou dar barbar em alguma coisa. Pra ver se tem como matar. É isso que eu tô olhando. Eu vou remover. Eu acho que eu vou remover um só aí. Se eu não me engano. Aí eu removi um farfa. Um... Um skarmy. Acho que um dante, sei lá. Eu acho que eu esqueci que esse dante... Eu acho que o meu... É... O meu primeiro erro nessa partida. É... O meu... Se eu não me engano o meu dante tomou warning, né? Tem um dante desses aí que tomou warning. E eu deveria ter removido esse dante. E ao invés de ter removido só o Alcalcabe. Teria sido melhor. E aí eu dei libic no... No skarmy da minha mão. Ah, eu vou fazer uma jogada madeira. Lembrei. É... E eu vou fazer o feio da Beatriz só pra detachar. E... Vou pegar uma carta do meu grave. É, lembrei. Eu vou pegar o farfa do meu grave, se eu não me engano. E vou dar o farfa normal suma. Vou tirar o... O tour guide dele. O meu fog... O meu fog blade vai pro grave. E esse fog blade vai renascer o boots. Que vai fazer exeed com... O... O coisa que eu trouxe. Então foi essa jogada que eu fiz. Aí eu vou bater com... Com 5 mil. Eu acho que isso é o suficiente pra ganhar. Principalmente depois do barbá. É... Então... Foi uma jogadinha aí pra poder... Poder libic no... No skarmy. Aí dei... Dei o efeito da Beatriz pra nada. Só pra poder pegar... O farfa pra mão de volta. E aí dei o farfa pra remover o tour guide dele. Ao mesmo tempo a minha fog blade pro grave. E aí podia renascer o monstro. E aí eu vou dar leve air. Pra trazer eu acho que um monte de mil de ataque. E isso deve ser o suficiente pra ganhar. Que isso daí dá 25. Mais 35. Mais... Da 18. Isso dá muito dano. Então eu consegui ganhar o game 2 aí. É... Uma das coisas interessantes dessa partida. É que... Se eu não me engano. Eu tinha o XYZ Universe. Que era uma carta que eu tava usando de side. E quase ninguém sabia nesse torneio. Então... Foi bom que eu não me lei ela. E eu não precisei usar ela. E eu... Quando acabou esse jogo eu pensei. Que bom que eu não precisei usar ela. Chegou num ponto nessa partida. Que eu pensei. Cara, talvez eu nem use ela. Pra ele não saber. Porque eu acho que eu já ganhei esse jogo. Então... A informação dele saber que eu tenho o XYZ Universe. Talvez mude. Muita coisa. E aí eu preferi... Não... Não usar. O que eu tô fazendo aí. Provavelmente é tirando o trap. Pra colocar mais cartas... Mais cartas melhores. Sendo o segundo. Porque eu tenho certeza que eu vou ser o segundo. Já que ele vai começar o game 3. Ele vai escolher o game 3. Então ele vai começar. E eu acho que eu tirei um strike. Que é terrível sendo o segundo. O strike já não é muito bom contra a BA. Sendo o segundo é pior ainda. Uma das coisas que eu acho que o Mohamed poderia ter acertado. É que ele deixou... Ele foi super punido pelas decisões dele. Eu acho. Porque sobrou um rejeque e um strike. Ele comprou os dois na primeira mão. Sendo o segundo contra a BA. E aí não favoreceu muito. Vieram as duas e eles são terríveis. Apesar de... Ele ter conseguido dar um rejeque. Um strike. Num Turgade. Que é a melhor possibilidade possível de se dar um strike. Na Miho. Ainda assim não é muito bom. Eu deixei a strike. Mas eu comecei o jogo. Eu sabia que era o primeiro. Então vai começar aí o game 3. E provavelmente o Ramon vai começar. Ele começou com o terror top. E você já fica. Puta que pariu. Tomara que ele não tenha o Takedon Borg. Ele tem o Takedon Borg. No deck. Você fica torcendo pra estar na mão. Pelo menos pra ser menos pior. E aí eu não me lembro de nada da minha mão. Eu vou ter que virar a minha mão em algum momento. Pra poder lembrar. Porque eu não me lembro realmente. De absolutamente nada que tinha na minha mão nesse momento. Então ele vai fazer o Special. Eu certamente não tenho Maxis. Senão eu teria dado. Nem Hippie. Nem nada assim. Se eu não me engano. Ele tem uma Axelia na mão dele. Ele milou um Seer. Um Fogblade. Uma pena. Não foi ruim. Não foi ruim. Ele já deixou um Fogblade no Grave. E o Seer. Melhorou muito o Dante. Porque é um Dante agora. Que tem um Seer pra ser buscado. Com o próprio Dante. Então assim. Não foi ruim ter milado o Seer. Ele precisava milar um BA. E aí descartou o Barbá. Ele vai fazer a Beatriz. Então ele vai abrir de Beatriz. O que vai acontecer. Eu tô começando a lembrar do jogo. O que vai acontecer a seguir. É bem engraçado. Na verdade. Ele fez a Beatriz. E vai setar. Quantas? Ele já tem o Fog no Grave. E aí ele passou. E aí é meu turno. E aí. Começou o turno. Ele vai dar a Beatriz. Eu lembrei agora. Ele instadeu a Beatriz. Pum. Por que? Ele viu o caju. No primeiro jogo. No game 2 ele não viu. Mas no game 1 ele viu. Então ele ficou com medo. De tomar um insta caju nisso aí. Pá. E aí ele falou. Caralho. Se eu tomar um caju do nada. Eu vou perder. E aí ele foi. E deu a Beatriz. Eu não tinha caju. Se eu não me engano. E... Eu fiquei muito contente. Por ele ter feito esse efeito da Beatriz. Eu entendo as motivações dele. De querer dar isso a Beatriz. Tipo assim. Caralho. Se eu tomar caju. Eu vou perder. É uma boa motivação. Caralho. Eu vou tomar caju. Eu vou perder. Mas... Me ajudou demais. Porque eu não tinha o caju. E... Eu não preciso. Eu não tenho como tomar farfa. O que ajuda pra caralho. O Dante vai pegar alguém. E o Graffa trazer alguém. Eu não concordo muito ele tacar o Graffa. Porque eu sinto que ele vai... Jogar o Scarme pro Grave. E aí ele simplesmente tirou um Graffa do deck. Pra botar no cemitério. Ele pegou o Seer pra mão. Que é óbvio. E vai trazer um Scarme. Eu não teria gastado esse Graffa. Eu acho que é... Os recursos do Graffa estão muito limitados. Pra você pegar e se dar ao luxo. E destacar um Graffa no Grave assim. Não sei se isso vai fazer diferença mais na frente. Mas pode fazer, cara. O BA é muito filho da puta. Tu faz uma porra dessa. Tipo, é bizarro. Tu pega e fala. Ah, vou dar o Graffa aqui. Pra deixar ele no Grave. Daqui a pouco. Puta que pariu. Você tinha um Turgade. E o Turgade precisava trazer o Graffa. Quer trazer um monstro. Faz um Exceed a mais. Você tá 5 mil de dona mágica por causa disso. Só porque o seu Graffa tá no Grave agora. Você não vai fazer mais isso. Ele tem dessas. Então, eu não teria. Minha experiência diz que com essas coisas tudo. O One-Off. Graff, One-Off. Turgade, One-Off. Ciro, One-Off. Beatrice, One-Off. Você tem que regular muito certinho. Os efeitos de BA. Então, ele... Deu o... O efeito do... Pegou o Ciro pra mão. E eu tome Maxi. Ainda bem que eu tinha Terra Top. Assim... Era menos pior tomar o Maxi aí. Se eu fizesse essa espécie de BA. Tomasse Maxi. Seria tipo Ultrapânico. Mas como foi nesse caso daí. Foi um pouco menos pior. Porque ele é inerente. Ele deu Maxi. E eu não preciso fazer muita coisa. Eu posso fazer um Dante, por exemplo. Se eu quiser. E eu vou fazer. Eu cheguei nessa mão. Como vocês podem ver. Eu estou desesperado. Eu estou aqui pensando. Porque assim. Ele começou muito forte. Ele começou com... Na Mirro. Isso é muito forte. É considerado muito forte. Beatrice Maxi. É tipo sonho. Isso é super... Muito forte na Mirro. É tipo FTK. Uma das poucas maneiras de conseguir voltar na partida. Se você tiver um Terra Top. Que ele mitiga um pouquinho o Maxi. E te bota um pouquinho na partida. Que foi o caso. Aí eu tinha duas opções aí. Eu lembro que eu estava pensando. Que eu podia... Eu tenho um PK na mão. Se eu não me engano. Porque se eu estou pensando. É por causa disso. Eu tinha um PK na mão. Alguma coisa assim. Eu pensei... O meu primeiro instinto foi. Ah, quer saber. Vai tomar esse menos do Maxi. Foda-se. Eu vou setar o meu PK. Aí você está. Sei lá. Minha trepa. Eu vou passar. Mas aí eu pensei. Cara. Vai ser muito arriscado. Porque essa Beatrice é uma piranha. E eu vou ficar com um Terra Top sem nada. O Taqueton Borger da minha mão. Assim que esse Terra Top morrer. Eu vou pegar uma com o Skarmy na Indy. Já foi para o Grave. Nesse turno. E aí provavelmente você vai do Tour Guide. Então eu pensei. Quer saber. Existe uma chance de eu me dar muito bem nesse turno. Que é. Eu ter que ter um pouco de sorte. Se eu desse azar. Eu ia pegar. Que é. Fazer um Dante. Que ele vai comprar uma carta. E eu faço esse Dante em ataque. Porque eu me dou a chance de milar um Farfa. Se eu não milo o Farfa. Eu tomo 300 de dano. Porque eu pego esse dano. Na verdade eu não dou 300 de dano. Porque eu acho que vai fazer a Beatrice em cima. Então acontece duas coisas. Eu boto esse Dante em ataque. E penso. Vou botar ele em ataque. Vou fazer o efeito dele. Aí tem duas. Duas ramificações. Se eu acerto o Farfa. Vai ser ótimo. Porque eu vou tirar a Beatrice. E o material dela. Mais importante. E é um material ruim. É um. É um. Um. Um Terra Top. Sei lá. Vou dar 2 esquinhas de dano. Que dano é super relevante na Mirro. E. E o meu Dante muda para defesa. E eu acho que eu vou terminar fazendo a Beatrice nesse turno. Eu não gosto de dar muita carta. Ele vai comprar duas. A do. A do Dante. E a da Beatrice. Mas eu consigo dar 2 esquinhas de dano. E tirar o material. Basicamente o Farfa faz isso. O Farfa vira uma carta de Burn. Ao mesmo tempo. Detachou o material da Beatrice. E deu 2 esquinhas de dano. É dessa maneira que você tem que enxergar. E. O que. É um efeito super justo. Caso eu errasse. O Dante. Caso eu errasse a Milada. E não acertasse o Farfa. Eu. Ia pegar. Ia fazer a Beatrice em defesa. Em cima do Dante. Então não faz diferença eu ter feito ele em ataque. Mas faz diferença eu ter feito ele em ataque. Caso eu acertasse. E eu acho que a chance de eu acertar. É maior. Do que a de eu errar. Eu acho que em 3 cartas. E 3 Farfas dentro do meu deck. E tendo umas 40 cartas no meu deck. Eu acho que é mais fácil. Ter um Farfa do que não ter. Eu não me engano. Se eu não estiver muito próximo de 50%. Assim. Pelos cálculos que eu já fiz na minha vida. E aí eu acerto um Farfa. Fico muito contente. Eu dei 2 inclusive. O que não faz nada diferença. Mas eu ter acertado o Farfa. Foi realmente muito bom. Eu acertei o Farfa. Dei 2 em 500 de dano. E. 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 Tirei o material da Beatrice. Isso tudo é muito relevante. O que. É importante. Ver nessa partida. É que tipo. Caralho. O Paulo cagado. Vai tomar no cu. Mais ou menos. Tipo assim. Eu fiz uma jogada. Eu comecei. Muito fraco nesse jogo. Eu precisava tomar. Na verdade eu não comecei fraco. Comecei com o Terrotop. E tal. Isso é muito bom. Mas eu fui o segundo. E ele começou Beatrice Maxi. Então. Em comparação. Isso é muito fraco. Quando chega nesse tipo de situação. É necessário que você tome algumas medidas. Tente recuperar essa desvantagem que você tomou. Inerente por ser tecido o segundo. E ele está aberto com cartas. E você não. Entendeu? Ele é Beatrice Maxi ou não. Ele ganhou no dado não. Ele ganhou no game 1. E fez diferença. Então. Era necessário que eu tomasse medidas um pouco mais arriscadas. Para poder. Compensar essa vantagem que ele ganhou. Só por ter começado. E só por ter aberto cartas que eu não abri. E foi o que aconteceu. Eu fiz o. O Dante. Acertei o Farfa. E eu vou dar os 2.500. E aí. Nessa hora. Eu até estou pensando se existe alguma maneira de eu ganhar o jogo. Porque a minha mão tem uns 3 BA. Se eu não me engano. E eu estava pensando se tinha como eu matar ele. E se tivesse eu acho que eu ia para dentro. Eu ia achar improvável ele ter alguma. Alguma hand trap que impedisse que eu matasse. Eu acho que se tivesse Vela no deck dele. Não ia estar no game 3. Seria muito estranho se ele mantesse Vela game 3 contra BA. Enfim. Eu ia tentar. Mas não dava. Porque se eu não me engano eu fiz o norma. Com certeza eu fiz o norma do Terra Top. Eu tenho um grafo na minha. Eu precisaria do efeito desse gráfico para trazer um CIR do deck. Para poder fazer o efeito do CIR. E eu não tinha como fazer isso. Então. Eu já fiz o norma suma. E aí basicamente. O que eu percebi. É que não tem como matar. E dito isso. Eu vou bater com o Dante. Vou dar 2.500 de dano. E ele vai para a defesa. Tem um busquete aqui. Caralho. Então. Quando eu faço esse tipo de jogada. Eu estou jogando com os meus odds. Uma das coisas que mais me incentivou. A terminar com a Beatriz. É que o material da Beatriz era o SCARM. Então. É assim. Ele ganha uma carta. Mas eu ganhei uma carta também. Fazer uma Beatriz sim. E. Automaticamente te dá uma carta. Você ganha uma carta. Por fazer a Beatriz. Porque o efeito dela. Te dá um efeito. E o Dante se paga. Então. É como se o material. Que está embaixo do Dante. Virasse um efeito que você quisesse. Quem sabe. Por isso que a Beatriz é maluca. E o fato de. O tour guide ter sido. O SCARM ter sido a carta descartada. Para fazer a Beatriz. Me deu muito mais incentivo. Para fazer a Beatriz. E dar duas cartas para ele. Mas enquanto isso. Eu ganhava um tour guide. Só que nessa. Eu botei 2,500 de dano nele. E perguntei um tour guide. E ele está com a Beatriz pelada. Por mais que ele pegue um tour guide agora. E ele pode. Eu não sei se ele milou o tour guide. Se tem uma porra dessa. Não. Ele pegou o tour guide. Eu não sei se a minha defesa interage com o tour guide. Enfim. Eu posso. Ah. Eu posso dar. Se ele fizer tour guide. Eu posso dar farfa. No material do tour guide. Então. Essa situação está bem mais tranquila. Eu acho que a minha set. Lembrei. A minha set é XYZ Universe. E aí. Ele comprou. Eu pedi para ele esperar. Por quê? Na draw phase. Existe uma grande chance. De eu dar. Beatriz do nada. Por que que eu estava pensando aí? Eu estou com XYZ Universe setado. Essa carta vai me ganhar o jogo. Porque ela é basicamente um out para a Beatriz sozinha. Mas. Se eu fizer o. Se eu. Se chegar agora. No início do turno dele. Ele virar. Twin Twister no XYZ. Eu vou ficar chateado. Porque eu não tenho como dar nesse campo aí. O que eu estava pensando era. Se valia a pena. Eu dar a Beatriz. Jogar o Seer para o Grave. Detachando o Dante. E renascer o Dante. E aí. Eu 100% de certeza. Tenho como dar. O XYZ Universe. Independente dele ter Twin Twister ou não. Porque caso ele tenha o Twin Twister. Eu dou em Chain. E tributo o Dante. Que vai ter sido renascido pelo Seer. Mas a Beatriz dele. E caso ele não dê. Eu seguro ele para a situação mais ótima. Então. Era isso que eu estava pensando. Quais eram os prós e contras. De. Dar esse. Dar esse. Essa Beatriz na draw. Logo no início. E eu. Eu pensei bastante. E aí. Eu comecei a pensar. Qual é a chance dele já ter um Twin Twister na mão? Eu pensei. A chance é muito baixa. Porque eu fiquei pensando. Se ele tem um Twin Twister na mão. Eu tenho quase certeza que ele seta no primeiro turno. Nem que seja para blefar algum tipo de defesa. Nem que seja para dar Twin Twister. Nas minhas possíveis sets no próximo turno. Eu pensei. Eu basicamente botei assim. Pelo que eu conheço do jogador. Pelo que eu conheço do histórico. De tudo o que. Eu tenho quase certeza. Que se ele já tivesse um Twin Twister. Nas 5 primeiras cartas. Ele teria setado. Ou seja. Eu excluí a possibilidade de existir um Twin Twister. Nas primeiras 5 cartas. Que ele teve. No início do jogo. Ou seja. A única maneira dele ter Twin Twister. Seria se ele comprasse do topo do deck dele. E aí eu fiquei pesando. Qual é a chance disso acontecer? Deve ser uns 2 ou 3. Em 30 e poucas. E isso é menos provável do que mais. Porque é uma droga só. E eu pensei. Matematicamente. É correto que eu não dê. E eu vou chegar a essa conclusão. Em alguns instantes. Foi o que eu fiz. Eu não dei. Se eu não me engano. E aí ele deu a Luri. E aí fodeu. Porque quando ele deu a Luri. Aí eu. Quando ele deu a Luri. Eu percebi. A Luri foi a droga do turno dele. Com certeza. Ele teria dado a Luri. Em alguma jogada. No turno anterior. Para poder fazer jogadas. A não ser que a mão dele fosse. A Luri. Terrotope. Barbar. E duas cartas não dark. Eu acho super improvável. Ele não ter dado a Luri. No primeiro turno. Ou seja. Eu tenho 99% de chance. De certeza. Que esse a Luri foi a droga. E aí. Esse a Luri. Fode a minha conta. Porque. Ele diminui duas cartas no deck. E. Dá duas cartas diferentes. Para ele. Para poder. Alguma delas. Ser o Twin Twister. E eu realmente. Não queria tomar Twin Twister. E nesse que ele está pensando. Nesse a Luri. Eu estou pensando. O que eu vou fazer. Depois que esse a Luri resolver. Porque. Existe todo um raciocínio. Que eu tenho que pensar agora. Se vale a pena. Eu dar o. A Beatrice. Para fazer o CIR para o campo. De jogar o CIR. Renascendo o Dante. Para deixar. Para o possível Twin Twister. E aí. Eu estou agonizando. Na minha decisão. Porque. Isso. É crítico. Essa decisão. É a diferença entre ganhar e perder uma partida. Então. Eu preciso pensar muito bem nessa possibilidade. Que se vale a pena. Eu simplesmente. Gastar a minha Beatrice. Nesse turno. Só para. Garantir. Que caso. Ele tenha Twin Twister. Ele não fique. Não fique morto. Ou. Se vale a pena. Falar. Ok. Tomara que você não tenha. É mais provável. Que você não tenha. Do que tenha. Eu fiquei fazendo umas contas ali na minha cabeça. Para pensar. Qual era a chance. De ele ter um Twin Twister. Depois do Aluri. Antes do Aluri. Com certeza. Era mais provável para mim. Depois do Aluri. Com duas drogas. E duas cards a menos. A chance melhorou. Pouco para ele. Mas eu. Senti que não o suficiente. Para. Para ele ter. E aí. Eu falei. Eu cheguei a conclusão. Que não vale a pena. Porque. Por mais que eu tomasse. Twin Twister no Universo. A conclusão que eu cheguei. É que. Por mais que eu tomasse. Twin Twister no Universo. Eu ainda teria. A minha Beatriz. Para dar farfa em alguém. Provavelmente. A jogada do turno dele. Seria a turgagem. E caso isso acontecesse. Eu teria dado. Eu daria. E é o que vai acontecer. Farfa. Seja lá o que ele trouxesse. Então. Esse foi todo o raciocínio. Que eu tive que usar. Simplesmente. Para decidir. Se valia a pena. Dar si. Fazer a Beatriz. Gastar a Beatriz. Para jogar o Dan. Dante para renascer. O Dante com o Ciri. Pegar um BA para a mão. Para deixar o Universo. Vivo para um possível. Twin Twister. A carta que mais me. Me agonizou ali na decisão. Foi o valor. Eu falei. Puta que pariu. Porque agora. Eu vou ter que pensar tudo de novo. Porque eu vou ter que colar. Essas merdas todas de novo. Na minha cabeça. Para. Ver se. A probabilidade. É mais perto de sim. Ou de não. Entendeu. E mesmo que fosse. Às vezes. Mais provável que sim. Às vezes. Você tem que olhar para a decisão. E não considerar só isso. Como um fator decisório. Não é só a matemática. Você usa a matemática. Como uma muleta. Para você. Considerar. O que você vai fazer. E aí. Ele trouxe um Farfa de novo. O Maramont tem essa mania. E eu gostei desse Farfa. Porque. É menos uma carta de vantagem. E a match de BA. É bem grande. Principalmente quando chega nesse ponto. Onde Beatriz estão envolvidas. E como. Ele não deu Twin Twister. Ah é. Ele baixou o Torgade. Não deu Twin Twister. Ou seja. Ele não tem Twin Twister. Ele descartaria. Um dedo. Cara. Se ele precisasse. Ele descartava um dedo. E descartava um dedo. Descarta esse dedo aqui. Para dar Twin Twister. Para baixar o Torgade. Sem perto. Então. Eu tenho certeza. Que ele não tem Twin Twister. Ou seja. Eu estou muito defendido. Eu estou com. Universe. Esse 100%. O Centro Twin Twister. E. O efeito de Beatriz. Se ele trouxe um Farfa. Que é uma carta. Pouco grindável. Uma carta de push. Que. Eu ia tentar dar. Mas a Beatriz. Não vai deixar ele fudendo. Eu não ia deixar ele fudendo. E. Sem contar que. Faz sentido. Travar o turno dele. Aí agora. Ele não tem PK no Grave. Se eu não me engano. Porque ele tem um Fog no Grave. Mas ele não tem PK. Então. Não tem como. Ele dá continuidade. A esse Torgade. Por exemplo. Se eu dou Farfa. No Farfa dele. Ele não tem como. Vim de continuidade. Tipo. Remover um Fog no Grave. Do Grave. Trazer um PK. E continuar jogando. Entendeu? Então. Eu dei. Exatamente. Eu dei Beatriz. Tirei o Farfa. E joguei o Dante. E vou pegar alguém. Eu acho que o Farfa. Tem três Farfas no Grave. Normalmente. Na Mirro. Você tende a pegar. Cartas de vantagem. Só que. Nessa situação específica. Por isso que eu digo. Cada situação é uma situação. Nessa situação específica. Os três Farfas estão no Grave. E aí. O meu instinto natural. É pegar o Scarme. Mas. Nesse caso. Eu não posso. Porque senão. Eu não tenho mais acesso a Farfa. Nunca. Eu peguei um Farfa. Para a mão. E eu dei Farfa no Farfa dele. Eu tenho que explicar. Tipo. Cada ação. É tipo. Foda. Eu dei Farfa no Farfa dele. Porque quando esse Farfa volta. Ele morre. Ele fica solto com o Turgade. Por isso que eu achei essa jogada ruim. Se ele. Se ele. Se ele. Traz um Scarme aí. Eu faço a mesma coisa. E ele busca uma na End. Porque o Scarme morre. Nessa situação. O que ele fez é. Ele basicamente. Gastou uma carta. Para a minha Beatriz. Ficar sem material. O que existe argumento. Porque esse Farfa vai entrar. E vai morrer. E vai remover a minha Beatriz. Que vai perder o último material. O que eu não acho péssimo. Nesse caso. Ela foi. Voltou. E pronto. O que. Tá ok. Para mim. Porque eu tenho. Para que que acontece. Eu sei que eu tenho out. Para a Beatriz dele. Ele não tem out. Para a minha Beatriz. E essa situação. Que está acontecendo. Beatriz para cada lado. E ninguém consegue tirar ninguém. É muito comum na minha. Inclusive. É uma das mais razões. Para eu ter o XYZ Universe. Que é uma carta. Que lida com o campo dele. Enquanto me defende. Enquanto bota uma ameaça. Então. Eu estou super defendido aí. E ele basicamente. Gastou uma possibilidade de carta. Para poder. Para poder. Tirar o material da minha Beatriz. O que acontece. É que. Por exemplo. Nesse jogo. Eu pensei. Essa sete. É draw do Alure. Porque essa sete. Teria sido setada. No primeiro turno. Caso. Ele tivesse. Ela na mão já. É impossível. Tipo. Uma carta que foi setada. No segundo turno. Teria que ter sido setada. No primeiro turno. Mas aí. No segundo turno. Ele comprou o Alure. Ou seja. Essa carta. Era uma das duas cartas. Que o Alure deu para ele. Então. Eu baixei o tour guide. E tomei. Fogblade. Eu vou botar a Beatriz. Para o ataque. Se eu não me engano. E vou bater no. No tour guide. E vou dar mais 1500 de dano. Ele já começou a ficar. Numa zona super perigosa. Ele já tomou 2500. Mais 1500. Ele está com 4000 de dano. Ele perde. De duas maneiras. Essa partida. Ele pode perder no tempo. Se o tempo dessa partida acabar. É muito improvável ele me ganhar no tempo. Depois de ter tomado 4000 de dano. E ter Beatriz para os dois lados. E eu ter o Universe. Mas esse jogo não vai acabar no tempo. Vai acabar eu ganhando o jogo mesmo. Mas. Ele poderia perder assim. Ele já está em uma situação constrangedora. Por causa disso. E. A Beatriz dele. Está sem sentido ainda. E eu tenho. O XY Universe. Para tirar essa Beatriz. E ele não sabe disso. Essa segunda draw. É outro Universe. E aí. Eu setei esse Universe. Pensando. Puta merda. Se eu tomar o Twin Twister. Eu vou socar. Essa câmera. Tipo. Eu vou tomar muito. No curso da Drawfotwin Twister. E. O meu turno anterior. Eu estava pensando. Se valia a pena. Se eu estava o segundo Universe. Ou se valia a pena. Eu ficar com ele na mão. Porque era arriscado. E a draw dele foi um foolish. Se eu não me engano. E não foi o Twin Twister. Eu achei que o jogo ainda estava um pouco frágil. Para eu. Não baixar o Universe. Porque talvez. Um Universe. Não fosse o suficiente. Para poder. Segurar. De um jeito satisfatório. O push dele. E aí. Eu senti que. Era melhor. Eu arriscar. O Twin Twister. E veja bem. O Twin Twister. É muito mais improvável. Do que provável. Ele deve ter. 2 a 3 Twin Twisters. Em 30 cartas. É. 1 em 30. Deve ser o que? Uns 20%. 2 em 30. Uns 30 e poucos por cento. No máximo. Entendeu? Se ele usar 3. É menos que 50 ainda. Eu acho. No mínimo. Ou. Se for. Um coin flip. E se ele não tem. Tipo. É praticamente. A gente está um win. Ele deu. Ele deu. O que aconteceu? O que foi? Que ele estava sem PK no Grave. Ele deu full. No Cloak. E aí. Eu deixei. Normal. E agora. O Blowout. Vai acontecer. Ele provavelmente. Vai baixar um PK. E vai fazer o PK. Ele vai baixar o Boot. Se eu não me engano. Special. E aí. Eu estou pensando. Ver o que eu posso fazer. E aí. Eu não dei nada. E aí. Ele vai fazer. O Leve Air. E aí. Vai entrar o Universe. E o Universe. Vai fazer o bicho lá. Que. Que não pode ser alvo. O de 38 de ataque. E aí. Deu ruins aço. Para ele. Porque nem o Dante era. Era o Leve Air. Para piorar a situação. E entrou um bicho de 38 de ataque. Que não pode ser alvo. Na Mirro de BA. Esse bicho. Ele simplesmente fica atacando. Até acabar o jogo. A única maneira. Que ele tem de tirar. É com o Kaiju. Com o High Jack. Sei lá. Ou com. Dando F0 nele. Alguma coisa assim. Tem poucas maneiras de tirar essa carta. Não dá para dar Fogblade. Não dá para dar pena. Assim. As cartas mais usáveis. Do BA. E aí. Ele está pensando aí. Do que ele pode fazer. Ele já. Ele não deu normal ainda. E aí. Ele fez espécie do Terrotópio. Que é uma das melhores coisas. Que ele poderia ter. Deu normal do Liebic. E aí. Isso tudo é para fazer um. Uma jogada. Deu normal do Liebic. E vai fazer. Um. Um Exceed. Eu. Nesse Exceed. Que vai entrar. Ele está pensando. O que ele pode fazer. Nesse Exceed. Que vai entrar. Eu poderia dar o Universe. Na verdade. Eu não posso dar o Universe. Porque. Eu só posso fazer um Guard Universe. Com dois Rank 3. Porque o meu. De Rank alto. Já foi. Ele fez o Break Sword. Vai. Se não me engano. Matar minha Sete. E renasceu. Dante com o Seer. Ele vai matar o próprio Fog Blade. Vai matar a minha Sete. E vai renascer o Dante com o Seer. Mas ele já está. Numa situação. Super complicada. Ele matou. Ah não. Ele matou o próprio Break Sword. E trouxe os dois. Ah é. Ele pode matar o meu 38. Na real. Ele faz. Eu tinha esquecido disso. Ele faz. O Dark Rebellion. Tira ataque de. Outro alguém. E tenta bater nele. O problema. É que. Ele tirou. 1250 de ataque da Beatrice. E agora o monstro dele tem 3750. E não sei se vocês sabem. Mas matematicamente. 3750. É menos que 3800. E é por isso que a gente está rindo. Porque ele fez a jogada para matar o bicho. E não tinha ataque suficiente. Não que ele tivesse alguma outra coisa que ele pudesse fazer. Mas. Esse bicho tem 3800. E o dele tem 3750. Porque ele tirou metade de ataque da Beatrice. E não pode dar alvo nele. Ou seja. Não tinha como fazer um bicho mais forte que ele. É difícil fazer um bicho mais forte que ele. Você tem que pegar um bicho que tenha mais de 2600 de ataque. Para bater cabeça. E aí. Ele está lendo para ver o que faz. Ele simplesmente não pode ter alvo. Tem um outro efeito lá. Mas que não dá para fazer. E é isso. E acabou a partida. Esse foi o jogo. O X de Y Universe foi bem relevante. Como vocês podem ver. E foi legal para eu mostrar. Cada decisão. De cada BA. De cada casa que vai para o grave. Porque é assim que o BA tem que ser jogado. É muito difícil. Quando eu digo que o BA é um dos jogos mais difíceis. Eu não estou exagerando. E talvez esse tipo de vídeo. Que eu vou tentar fazer. Pelo menos com os vídeos que eu gravar. Dos meus jogos. Vai meio que. Indicar. Vai meio que tentar. Exemplificar. Talvez. Quão complexo. São as situações. Porque. A cada fase. A cada milada. A cada coisa. Você tem que calcular uma porrada de probabilidade. E. Para poder citar o maior. A maior chance de ganhar a partida. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostarem desse tipo de. É porque esse tipo de análise. É uma análise bem pesada. Bem densa. Quero saber se vocês gostaram desse tipo de vídeo. Se vocês continuarem. Se vocês gostarem. Eu continuo fazendo para o canal. Se não. Eu assisto só eu mesmo. Porque eu vou continuar assistindo os meus jogos. De qualquer jeito. Porque eu sempre faço isso. Então. Eu estou fazendo para o canal. Para vocês darem uma olhada. E verem como funciona um pouquinho na minha cabeça. Beleza. Então é isso. Até a próxima. Valeu. Abraços.